Na manhã de hoje nós tomamos conhecimento desse vídeo, inclusive também de um boletim de ocorrência que havia sido registrado, onde a suposta vítima, ela relata que havia sido abordada e agredida por policiais, policiais esses que se identificaram como policiais civis. Diante desses fatos, nós começamos um trabalho de investigação e de várias diligências e até mesmo em companhia da suposta vítima, perfazendo o local onde que teriam acontecido os fatos. Só que diante do que a gente estava apurando, a gente via que não tinha nexo a versão apresentada pela suposta vítima. Diante disso, conversamos com ele e insistindo nessa tese, na informação de que teria sido abordado por policiais, que foi agredido, que saiu correndo, pedindo socorro. Aí nós perfazemos o trajeto que ele teria ido até onde foi socorrido e local esse onde foi gravado esse vídeo. Aí fizemos o trajeto na situação inversa, seguindo os vestígios de sangue que ele teria deixado cair nesse trajeto. Aí nos deparamos até mesmo com o local onde que seria o final dos vestígios. Aí olhando a situação, constatamos que ele teria até então danificado o espelho retrovisor com o braço e teria provocado o tal ferimento ali naquele local, em um veículo que estava estacionado ali junto ao bairro do Colinas, em via pública. Aí diante desses fatos e mostrando para ele a situação, ele veio de fato confessar que a história que ele tinha colocado de início seria a inverdade. Ele vai estar sendo apresentado agora para a autoridade policial e ele vai responder por falsa comunicação de crime. Foi provado, na realidade, que ele estava mentindo. Ao final, quando a gente demonstrou para ele que a história dele tinha caído de água baixa, ele falou que estava embriagado no momento que fez aqui e lá e se arrependia do que tinha feito, somente isso. Ele não tem passagem policial aqui desde que a gente tenha conhecimento. A Polícia Civil trabalha com veículos descaracterizados também, mas nesse período noturno a gente não está participando diretamente, a gente está participando sim desse toque de recolher, mas na parte da logística, junto às delegacias, mas diretamente na rua não. Estamos trabalhando hoje desde manhã com tomar um conhecimento desses fatos para chegar agora ao final do desfecho da situação e ver o que se trata de uma inverdade. Então, já estou entusiasmado. Táデumos. E aí E aí E aí Obrigado.